Gente, vocês não vão acreditar o que eu fiz de novo. Alisei de novo, gente. Eu amei, ficou lindo. Ai, tipo assim, eu odeio liso. Então por que você alisa o seu cabelo? Frases para lacrar. Nossa, você é tão magra. Um vento assim pode te levar. Não faz mal esse guro no seu chifre. Nossa, você é uma baleia. É melhor do que uma cobra. É isso. Me sigam para saber mais lacração. Eu vou passar mais vídeos. Só de cabelo, agora estou falando de lacração. Tudo bugado. Então beijo. Me siguem. Por favor, estou precisando de inscritos. Estou triste. Não sei quantos inscritos eu tenho, mas está, né? Me siguem aqui, não custa nada. E dá um like. E um comentário. Me sigam para mais. E aí O que é isso?